Estou vendo tudo, meu amigo. Vamos lá para as ofertas de hoje. Bem-vindo. Valeu, Alex Santos. Já participei aí com a entrevista com o Deise e Martins ou não? Então vai ser bom dia, depois vai ser bom dia de novo. Bom dia, Alex. E haja bom dia. Valeu, Alex Santos. De volta aqui na programação da Rádio Santa Cruz. Estamos aqui no Rede Mais, o Pompizinho. Estava conversando aqui com a nossa amiga Edna, Alex. Ela que é enfermeira, né? Lá do posto de saúde do Cônigo Monte. Grande Edna fazendo suas compras aqui no Rede Mais, o Pompizinho. Ali, daqui a pouco, vai trazer as ofertas para esta quarta-feira. E de feirão, frutas e verduras. Tem duvidados? Tem promoção para você. Cliente do Pompizinho. Você que não é cliente também. Você que nos acompanha pelo rádio, pelo aplicativo, pelas redes sociais, Facebook. Aí da Rádio Santa Cruz AM. Estamos de volta aqui no Rede Mais. Meu amigo Ali, lá vem ele. Ali, rapaz, eu não ensaiei a música. Olha ali. Vai ter música ali. Ô, rapaz, eu não ensaiei, porque eu não estava... Que era com o Carlos Maciel, né? O Carlos Maciel já ensaiou, mas vamos ensaiar para a próxima, viu? Bom dia, grande Ali. Verão bom, é verão no bom vizinho. Na rede mais você enche o carrinho. É facilzinho, bora, não é? Verão bom, é verão no bom vizinho. Na rede mais você enche o carrinho. Reúna a família, venha logo aproveitar. Para começar o ano, botando para quebrar. Vem para cá, vem para cá. É o bom vizinho. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Santa Cruz. Bom dia, Alex Santos. Bom dia, equipe da Rádio Santa Cruz. A você que acompanha a gente aí pelo celular, bom dia. Está no sítio, acompanhando pelo rádio, bom dia. Está no carro, trabalhando, aonde estiver. Bom dia especial do bom vizinho. Vem logo aproveitar. Reúna a família. Olha o que diz a música aí, o refrão da rede mais. Reúna a família e venha logo aproveitar. Para começar o ano, botando para quebrar. Vem para cá, vem para cá. É o bom vizinho com oferta todos os dias. Hoje destacamos o feirão de frutas e verduras. Atenção, dona de casa. Para as nossas ofertas do feirão de frutas e verduras. Hoje e amanhã. Atenção você que me escuta na região do Trairi. Você que mora nas cidades vizinhas. Aqui em Lajos Pintada, Campo Redondo, São Bento, Tangará. Enfim, você que mora aqui pertinho. O rei demais. Só fica 10 a 15 minutinhos de carro, gente. De 10 a 15 minutinhos você está aqui no rei demais. Para aproveitar o feirão de frutas e verduras. E para aproveitar muitas ofertas do nosso novo encato que começou hoje. Então, atenção para nossas ofertas do feirão de frutas e verduras. Vamos lá. Hoje tem na promoção, gente. Batata inglesa. 3,79 o quilo. Tem cebola branca. Cebola branca é que o preço aumentou muito nos últimos dias devido às chuvas. Mas aqui no rei demais você compra. Cebola branca. 3,99 o quilo de cebola branca. Laranja pera. Laranja bem docinha. R$ 1,89. Maçã nacional. Atenção para o preço da maçã aí. R$ 5,39. R$ 5,39 o quilo de maçã nacional. Ainda tem alho a granel. Alho é um produto que praticamente... Não pode faltar, né? Não pode faltar, mas às vezes a gente esquece. Nunca a gente lembra de comprar. Aí o que acontece? A Edmilson vem fazer as compras aqui no rei demais. Comprar tudo. Esquece do alho. Quando chega em casa, na hora da esposa preparar o almoço. Edmilson, cadê o alho? Não trouxe alho. Tem que vir no rei demais. Tem que vir no rei demais de novo. Alho, hoje e amanhã, gente. Hoje e amanhã. Alho a granel. 100 gramas. Custa só R$ 1,99. R$ 1,99. 100 gramas de alho. Hoje e amanhã no feirão de frutas e verduras. É claro que além dessas ofertas, tem muito mais. Tem uma lista aqui de produtos ofertados para hoje e amanhã. Feirão de frutas e verduras. Não vou falar mais. Vou deixar você na expectativa. Cliente amigo para vir aqui aproveitar. E também, gente. Começou hoje esse encarte aqui. Quem está acompanhando pelo celular pode ver as imagens. Nosso encarte aqui com muito preço baixo. Olha. Vou falar aqui de algumas ofertas. Vai aprendendo a letra aí que vai já sair música de novo. Vai aprendendo a letra. Olha, gente. Galinha congelada. Começou esse encarte hoje, viu? Galinha congelada. R$ 6,29 o quilo. Carré suíno. Quilo de carré. R$ 13,98. Linguiça de frango Ceara. R$ 14,98 o quilo. E essa oferta aqui, gente. Olha só. Olha a atenção, dona Edicas. Peito de frango. Peito de frango, dona Edicas usa para muitos pratos, né? É fazer aquele salpicão. Para fazer assado. Cozido. Peito de frango, gente. O quilo. Custando só R$ 11,49. Além da oferta aqui do cupim. Olha que oferta, gente. Carne bovina. Você sabe que carne bovina do Rede Mais tem procedência. Cupim bovino. R$ 27,99 o quilo. R$ 27,99 o quilo de cupim. Ainda tem linguiça calabresa sadia. R$ 25,98. Gente, é muita promoção. Não dá para falar tudo, não, viu? Você tem que vir para cá aproveitar. Ainda tem aqui macarrão gostoso. R$ 2,39. Arroz urbano. R$ 3,89 o quilo. Essas e muitas outras ofertas. Vem para o bom vizinho que aqui tem cashback. Sabe o que é cashback, gente? É dinheiro de volta para você. Além de você aproveitar esses precinhos aqui. Você ainda recebe dinheiro de volta. Porque aqui no Bom Vizinho tem cashback. Cashback. Você acumula seu cashback no nosso aplicativo. Cashmais. Verão bom. É verão do bom vizinho. Na Rede Mais você enche o carrinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Alô, 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 Alex Santos. Meu amigo Admir Disso vai acompanhar aqui, viu? Vamos lá. Ele vai acompanhar. Vamos lá. Verão bom. É verão no bom vizinho. Na Rede Mais você enche o carrinho. Verão bom. É verão no bom vizinho. Na Rede Mais você enche o carrinho. Chega mais. Vem a economizar. A casa de praia esse ano vai bombar. Ninguém fica de fora. No calor do preço baixo a gente faz. É com alegria aqui no Rede Mais. Ah, isso é verdade. Você tem que aprender essa letra. Valeu, gente. Um grande abraço. Fica meu convite aqui pra você que mora da região do Trairi. Você que tá aqui em Santa Cruz. Feirão de frutas e verduras bombando aqui no Rede Mais. Além de muitas outras ofertas. Obrigado a todos, gente. Cuide-se, viu? Cuide-se. Pessoal aí que tá vacinado. Quem não se vacinou, vamos se vacinar. Independente de qualquer coisa. Procure se vacinar. Se você acredita ou não acredita. Mas, enfim, gente. Tem que se vacinar, tá certo? É a saída. Agora, o que tá acontecendo é. As pessoas estão se vacinando. E acham que estão totalmente imunos. Mas não estão. Os cuidados devem continuar. É por isso, gente. Que aqui no Rede Mais. Os cuidados. Sabe, desde o início de 2020. Começou essa pandemia. Desde lá. Até agora. Até o dia de hoje. O Rede Mais mantém todos os cuidados. Não flexibilizamos em nada. As instituições públicas. Alguns departamentos aí privados. E etc. Que não venham o caso aqui falar. Andaram flexibilizando por conta própria. O Rede Mais. Em respeito aos nossos colaboradores. Que estão aqui todos os dias. Para atender o nosso cliente. E em respeito principalmente ao nosso cliente. Que entra aqui todos os dias. Nós mantivemos todos os cuidados. Do mesmo jeito. Não mudou nada, gente. Não mudou nada. Os mesmos cuidados que nós tínhamos lá no início. Nós continuamos. Porque a gente ainda não tem certeza dessa pandemia. Quando vai acabar. O problema é o seguinte. A gente tem que passar por ela. Não ela passar por a gente. Vamos passar por ela. Tendo os nossos cuidados. Tomando as vacinas. E depois que tomar a vacina. Se alimentando bem. Tendo os mesmos cuidados. Do uso de máscara. O que já é. Enfim. Os cuidados que todo mundo já sabe. De cor. Não é isso? Então, gente. Cuidem-se. O maior patrimônio que nós temos, gente. É a nossa saúde. Tá certo? É a nossa vida. Que Deus nos dá a oportunidade de viver diariamente. Se ele deu a oportunidade para viver hoje. Vamos se cuidar. Tá bom? É a melhor maneira da gente cuidar das pessoas que a gente ama. E se cuidando. Tá bom? Valeu, gente. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus dê uma chuva de bênção aí a todos que acompanham a rádio Santa Cruz. Grande abraço, pessoal. Verão bom. É verão no bom vizinho. No rede mais você. Enche o carrinho. Quem vai encher o carrinho agora é Gavião. Tá rindo aí, ó. Com a ponteca de Gavião. Um abraço. Obrigado. Eu só pedi essa paz. Vem pra cá. Porque essa paz é o seguinte. Reúna a família. Venha logo aproveitar. Pra começar o ano botando pra quebrar. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Pra você também. Aqui pra o Rede Mais. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Valeu. Valeu. O Alex Santos segue você.